Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, os meus livros, o meu site, o Instagram, é só você digitar André Massolini que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá André, meu nome é Tal, sempre vejo seus vídeos, tem me ajudado muito. Bom, namorei há quase quatro anos com idas e vindas. Eu era uma pessoa muito fria, não conseguia demonstrar meus sentimentos e ele, ao contrário, era super carinhoso, atencioso, queria me ver quase todos os dias, mas eu não conseguia ser carinhosa como ele queria. Após um ano e dois meses, ele terminou comigo, ficamos quase três meses separados e voltamos. Mas eu continuava um pouco fria, mas em vista do que eu era, tinha melhorado muito. Que coisa não, gente, tem pessoas que tem esse bloqueio para demonstrar sentimento. Olha que coisa. E tem gente que mesmo com terapia não consegue desbloquear isso, nem com terapia. É um negócio de louco. Enfim, por isso que eu digo, às vezes a gente tem que levar muito em conta as características da outra pessoa, viu gente? Porque às vezes a gente começa a ficar com paranoias. Ai, porque a pessoa não demonstra, porque a pessoa não sei o quê. E é uma característica dela. Não tem nada a ver com o sentimento que ela tem ou não por nós. Ela tem, mas ela não demonstra. Claro que a gente tem que ficar muito esperto. A gente tem que questionar a pessoa, viu? Mas está acontecendo alguma coisa. Se a pessoa falar, não, é que eu sou assim mesmo, tal, não sei o quê. Aí a gente, né, percebe mesmo. Se a gente vê que ela demonstra sentimento em relação a uma outra pessoa, por exemplo, a gente começa, opa, então é em relação a mim. Então a gente percebe alguns sinais. Mas antes da gente soltar a paranoia desenfreada, é preciso que a gente averigue muito bem essas questões. Enfim, voltamos e comecei a emburrar por qualquer coisa. Ah, meu bem, não tem quem aguenta. Não tem. E por que que o namoro dê certo? Ficando emburradinha, virando costas. Já pensou eu gravando aqui pra vocês e aí de repente... Ai, gente, ó, eu também cansei, mas... Ai, tô de mal. Tô de mal, não quero saber de vocês, não quero, não olho, não olho. E aí? Não dá, né? Não dá. E ele dizendo que não estava gostando disso, mas... Só faltava dizer que gosta, né? Ai, adoro o seu jeito emburrado, adoro você virando as costas pra mim. Assim, depende o momento. Ele adora que você vire as costas pra ele, né, bem? Safadinha. Terminamos de novo, depois voltamos e eu nunca mais fiz isso e também melhorei na minha frieza uns 80%. Estávamos indo bem até que fomos num parque e tinha tudo pra ser uma noite perfeita, mas como sempre, estraguei tudo. Não soube conversar com ele sobre um assunto e acabamos brigando. Ele me trouxe embora e não falou comigo. No outro dia, nós nos desculpamos e ficou tudo bem, mas aí eu estraguei as coisas que estavam indo super bem com minha infantilidade, não pensei nas consequências e acabei fazendo ele terminar comigo. Mas não falou que tinha melhorado, gente? Mas não falou que tinha melhorado? Era véspera de ano novo quando combinamos de nos encontrar na praça. Ele foi com o melhor amigo e eu fui com minha melhor amiga. Antes eu tinha bebido um pouco de vinho em casa e estava um pouco tonta. Quando cheguei na praça, ele apareceu com um amigo, eu vi ele e achei que ele tinha me visto. Depois eles sumiram e eu fiquei com aquilo na cabeça, achando que ele tinha me visto e fugido de mim. Aí minha amiga perguntou pra uma amiga dela se ela tinha visto ele. Ela disse que viu ele subindo pra outra praça junto com o amigo e eu fui atrás. Quando estava chegando perto da praça, da outra praça, ele estava descendo de novo pra praça de moto. Ele tinha ido buscar a moto e voltado pra praça. Mas aí eu já nem queria saber. Já fiquei com muita raiva e terminamos a noite sem se falar. E ele muito chateado comigo. Ah, meu anjo, você é demais também, não, meu bem? Hein? Ô, o cara não te viu. Aí ele foi pra outra praça. Foi pegar a moto pra voltar pra praça. Aí você já não quer mais falar com ele. Ah, bem, merece. Merece. Merece que termine com você sim. Merece. Merece. Ai, André, que eu merece, bem. Ô, ó o menino aí querendo dar tudo. Deu uma chance, deu outra, deu outra, deu outra, deu outra. E você faz as mesmas coisas. Ah, merece término sim. No outro dia tentei falar com ele, mas não consegui. Depois, no outro dia, fui atrás dele e falei com ele. Perguntei se ele queria terminar. Disse porque tinha agido daquele jeito e ele disse que era de se pensar num término. Então, vim embora. Se passaram três dias, eu estava numa pracinha, onde a gente sempre fica. E ele parou na pracinha e foi conversar com uma amiga dele, que estava lá também. Fiquei com muita raiva, mas fiquei na minha. Sempre raivosa você, né? Depois, ele veio até mim e cumprimentou minha amiga e eu. Depois, voltou para a amiga dele e sentou do lado dela. Levantei e fui embora com muita raiva. Cheguei em casa e excluí ele do Face. Quando vi, ele tinha ido embora dez minutos depois de eu ter saído de lá. Bom, já tinha feito mais estragos ainda. Como todas as outras vezes, meu anjo. No outro dia, pedi para ele, para a gente conversar. Ele disse que eu não perco uma oportunidade para brigar. Ele está errado? Certíssimo. Que o problema é saber que sempre vai ser assim, estragando momentos que poderiam ser bons e que ele precisava de um tempo. Fiquei quatro dias sem falar com ele, mas no quinto dia não aguentei e fui perguntar para ele se ele queria terminar mesmo e ele disse que está melhor sozinho. Tomou no meio do toba. Você está vendo, meu bem? Por isso que eu digo, você teve todas as chances para aprender pelo amor. A pessoa te deu oportunidades. Você teve uma, duas, três. Todas as oportunidades que te foram dadas, você estragou. Então, ai, não, estragou. Cara, não dá. A gente tem o péssimo hábito de achar que a pessoa vai estar sempre disposta a nos perdoar. Esse é o problema. Temos esse péssimo hábito de achar que, então, não, eu posso fazer o que eu quiser, que a pessoa vai estar sempre ali. Então, cria-se um padrão dentro de nós, ainda que não seja de maneira consciente, mas esse padrão é introjetado. Eu errei uma vez, pedi para voltar, a pessoa aceitou. Errei outra vez, pedi para voltar, a pessoa aceitou. Pronto, já criou o padrão. A partir da segunda vez, o padrão já está criado. Se eu não entendo que eu internalizei esse padrão, eu vou repetir esse padrão sempre. Se eu percebo, opa, opa, já foi a segunda vez, opa, está na hora de eu mudar de fato isso aqui. Mas não é o que acontece. Fiquei muito mal e depois de ter falado sem pensar, disse que tudo bem. Eu sei que agi muito errado, não pensei nas consequências. Eu o amo muito e sei que ele também. Sei que preciso mudar e quero mudar, mas não sei como começar. Meu anjo, como começar? Deveria ter começado da primeira vez. Da primeira vez. Nossa, aconteceu isso. Cara, eu vou perder esse menino. Esse menino gosta de mim, eu gosto dele. Ou seja, eu passei pela dor. A dor deveria ter feito eu aprender. A gente deveria aprender pelo amor. Ou seja, porque eu gosto da pessoa, eu não vou maltratá-la. Então, justamente porque eu gosto, eu vou rever as minhas próprias ações em relação a ela. Eu vou rever, eu vou perceber o quanto eu estou sendo infantil. Eu vou perceber que, cara, ficar emburrada, virando costas. Olha que coisa ridícula. O cara foi lá pegar a moto na praça, voltou. Eu já não quero mais falar com ele. Então, eu preciso, eu preciso avaliar e reavaliar o que eu estou fazendo enquanto está acontecendo. Porque o nosso mal é avaliar e reavaliar depois que a gente já fez. A gente tem que aprender a avaliar e reavaliar enquanto está acontecendo. Porque aí dá tempo da gente minimizar os estragos ou nem deixar que estrago nenhum aconteça. Por exemplo, ele estava indo lá, pegou a moto, desceu. Cara, foi um desencontro. Só que você prefere acreditar nas paranoias que surgem na sua cabeça. E aí já fica toda raivosinha. Ele fingiu que não me viu. Ele não sei o quê. Por que eu não chego e pergunto? Posso até perguntar na brincadeira. Ei, fingiu que não me viu, hein? E ele ia falar, não, eu não te vi. Aí fui lá, peguei a moto e voltei. Porque eu achei que, se você não tivesse aqui, eu ia sair de moto te procurando. Olha lá. Resolvido o problema. Então, avalie e reavalie os comportamentos enquanto eles estão acontecendo. A hora que começou, mas também não quero olhar para a cara dele. Não, não. Para, para. Não vou ser infantil. Para, eu tenho que ouvir o que ele vai dizer. Eu não sei o que aconteceu. Como que eu posso achar que ele fingiu que não me viu? Engulo, vou lá, converso. Não é chegar emburrada já, já chegar cobrando cheia da razão. É saber conversar. Porque muitas vezes, essa conversa faz com que a pessoa mostre para nós o que de fato estava acontecendo. E a gente perceba o quão idiota a gente ia ser. Só que a gente não faz isso. A gente deixa as emoções tomarem conta e dominarem a nossa vida. Raiva, ódio, a paranoia, o que eu penso. Aí eu faço todas as burradas, eu faço todas as burradas, todas as cagadas, depois eu vou ver. A gente faz tudo o inverso. Não, não, não. Primeiro eu tenho que pensar, refletir sobre o meu próprio pensamento. Pera lá, cara, isso aqui é válido o que eu estou pensando? Então eu consigo reverter o negócio enquanto ele está acontecendo. E aí os estragos não serão feitos. O dia que a gente aprender a fazer isso, a nossa vida muda. André, você aprendeu a fazer isso? Aprendi. Isso é o que eu tenho feito hoje em dia na minha vida. E eu vou dizer para vocês. Trouxe tanta qualidade de vida nas minhas relações. Não relações amorosas apenas, não. Relações de amizade, relações profissionais, relações familiares. Mudou. Mudou. Estou falando por experiência própria. Aplique isso que eu estou falando aqui na sua vida. Comece a aplicar. E você vai ver quantos estragos e quanta coisa que você ia passar de idiota, você vai evitar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Música Legenda por Sônia Ruberti